Groovy, 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 Groovy o Marciano! Groovy, Fiddy, aqui não é lugar de jogar bola. Groovy, Fiddy, aqui não é lugar de jogar bola. Cuidado! Vão acabar quebrando alguma coisa! Por que não deixam a bola e curtem o museu? Vocês adoram dinossauros! Pops, parece estranha. Você está bem? Crianças, sabem o que está acontecendo? Um caminhão? Rover? Carrecel? Trocos? Ovo com surpresa? Um extintor? Boa tentativa, mas acho que agora está mais grave. Tente cegá-la com flash. Crianças, o que Groovy deveria se transformar para assustar a múnica? Não, Groovy. Transforme-se em dinossauro. O que aprendemos, crianças? Nada de bolas no museu. FIB adora seu novo livro sobre dinossauros. Groovy, você sabe o que são dinossauros? FIB adora seu novo livro sobre dinossauros. Dinossauros são animais que viveram na Terra há milhões de anos. Alguns eram herbívoros. E outros eram carnívoros. Porém, todos se reproduziam botando ovos. Quer adivinhar de qual dinossauro é este ovo? Pops, quer jogar? Adivinha de que dinossauro é este ovo? Hum, Pops, o que você está fazendo? Pops, abriu um portal. Onde será que vai dar? Pops, você nos trouxe para a era dos dinossauros? Estamos no Jurássico! Esperem, crianças. Isto pode ser muito perigoso. Ainda bem que Groovy consegue se transformar, se precisarmos. Este brontossauro parece muito simpático. Já aqueles T-Rex, nem tanto. Crianças, olhem. O que é isso? Aquele ovo de dinossauro se parece com o do livro? E está correndo perigo. Groovy, você precisa fazer alguma coisa. Crianças, temos que salvar o ovo. Groovy, você consegue! Aí está! Corra! Crianças, como acham que podemos fazer? Pops, tenha uma ideia. Um pterodáctil. É isso! Agora podemos salvá-lo e devolver para o ninho. Muito bem, crianças. São iguais aos do seu livro, Phoebe. Querem continuar brincando? E então, de que tipo de dinossauros seriam? Brontossauro? Não, Phoebe. Não podem ser ovos de brontossauros. Brontossauros são imensos para viver no alto dessa pequena montanha. Tiranossauro Rex? Não, Groovy. Não podem ser de T-Rex. T-Rex não voam e seria difícil demais para alimentarem os filhotes. É isso mesmo, Pops. Tem que ser um dinossauro voador. Já sabem que dinossauro é? Exato! Pterodáctilos. Pterodáctilos. Oh, e acham que você é a mãe deles. Oh, lá vem a mãe deles de verdade. Está muito agradecida. Bom trabalho, crianças. Oh, uau. Que longo dia. Crianças, hora de dormir. Boa noite. É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops. Você vai criar um portal mágico. Groovy! Polly, um bebê dinossauro. Olá, bebê. Não chore. Groovy! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá, uma chupeta. Groovy! Olha como você está, Groovy. Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo. Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. O que foi o юrollou? Prontos para viajar no tempo? Pops, pode viajar no tempo. Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico! Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Oh, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ah, é a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro! Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doa. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e... Sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos! Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato! De escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Groovy, 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 Groovy o marciano Vem do espaço para estar ao seu lado. Groovy, 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 Groovy são grandes amigos. Junte-se e aprenderemos contigo. Groovy, 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 Groovy o marciano! Que belo dia para pintar um quadro. O que vocês vão pintar? Hum, uma bola, um balde e um apá. Um caminhão de bombeiros e um dinossauro. Vocês sabem que tipo de dinossauro é esse, crianças? Mas vocês sabem o que é um dinossauro, né? Não? Pops, vamos explicar para eles? Os dinossauros viveram na Terra muito tempo atrás, antes que os humanos e os marcianos, uns 250 milhões de anos atrás. Tinha de diferentes tipos, como o diplódoco, com o pescoço bem comprido, o velociraptor, que corria super rápido, o tiranossauro-rex, o mais temido de todos, e o triceratops, com três chifres impressionantes. Então, esse é de qual tipo, crianças? Isso mesmo, um triceratops. Pops, por favor, não me diga que vai levá-los ao Jurássico para pintar dinossauros de verdade. Será que sou o único que acha isso uma má ideia? Entendi. Está bem. Então, vamos à Era Jurássica. Nossa, como o período Jurássica é bonito nesta época do ano. Um triceratops de verdade? Haha, vocês têm um novo amigo e um modelo para seus quadros. Podem pintá-lo. Deve ser a mãe dele. É melhor sermos educados e perguntarmos se ela quer posar para nós. Senhora triceratops, estamos pintando. Faria gentileza de posar para a gente? Muito obrigado. Vocês serão muito bem retratados por nossos pequenos artistas. Terremoto? É muito típico do período Jurássico. Crianças, tenham cuidado. Coitadinho, temos que devolvê-lo à sua mãe. Mas como? Groovy pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para salvar o bebê dinossauro? Um helicóptero, um helicóptero, um helicóptero, um helicóptero, um helicóptero fantástico. Temos que correr. Pode ter outro terremoto. Mandou bem. Groovy ao resgate. Muito bem. Você salvou o bebê dinossauro. Hora de ir para casa. Que aventura, pessoal. Conseguiram pintar alguma coisa? Demais. Vocês são ótimos pintores. Além disso, ajudaram alguém que precisava. Estou orgulhoso de vocês. Groovy, você é um quadro. Groovy, você é um quadro.